Bom dia a todos. Nesta segunda-feira, às 5 horas da tarde, aqui no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff se reúne com o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Nelson Barbosa. Às 6 horas da tarde, o encontro vai ser com o presidente da Câmara de Políticas de Gestão, Desempenho e Competitividade do Conselho de Governo, o empresário Jorge Gerdau. E logo mais, às 11 horas da manhã, a Receita Federal vai divulgar e disponibilizar detalhes do Programa de Preenchimento do Imposto de Renda de Pessoa Física 2015. Também serão divulgadas as facilidades disponíveis aos contribuintes a partir deste ano. A expectativa da Receita Federal é que cerca de 27 milhões e meio de contribuintes preencham a declaração. Daniela Almeida, direto do Planalto. 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 Daniela Almeida, direto do Planalto.